Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer. Oferecimento, nova Nissan Frontier. Bom dia e bom sábado, Brasil. O mercado de grãos teve uma semana positiva na Bolsa de Chicago, como a gente vê nesse gráfico da Refini de Weichel. A soja subiu seis pregonhecidos em meio a preocupações com o clima seco no meio oeste dos Estados Unidos e que vai machucar a safra americana. As exportações americanas estão mais fortes e isso contribuiu para puxar o preço para cima. A alta do trigo também refletiu dúvidas sobre o acordo entre a Rússia e a Ucrânia para exportação de grãos ao trigo. Também teve semana positiva. A semana teve duas notícias animadoras e as duas envolvem a China, nosso maior parceiro comercial. A China, que é o maior principal comprador de soja, dá uma olhada, em amarelo é ela, é a maior comprador de soja da gente. Agora vai também começar a comprar farelo de soja no Brasil. A gente tem muito espaço. Dá uma olhada. São os importadores de farelo de soja do Brasil. A China nem aparece, não tem a China. Então tem muito espaço para crescer. E dois, segundo o ministro da Agricultura, Marcos Pontes, a China quer importar o nosso milho também. Olha só, isso aqui é a China em amarelo, ela está importando bem pouquinho, então tem muito espaço para crescer. E é por conta da guerra, porque isso aqui é a China importando da Ucrânia, que é verde, dos Estados Unidos. E depois da guerra ela parou de importar. E é aí que o Brasil se encaixa. Enquanto isso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimou que a produção mundial de laranja deve aumentar 6%. E o Brasil vai ser responsável por 35% da produção do planeta. Por fim, o dólar está terminando a semana em forte queda. Caiu com força e está se aproximando dos R$ 5,20. É isso aí, um bom sábado a todos. Eu sou o Pablo, o agro é um grande negócio. Vai, tario! Vai, tario! Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer. Oferecimento Nova Nissan Frontier.